O goleiro Diego, gritando com a defesa, o Fred no meio da área, Souza bateu direto, o Fred de cabeça, gol! Gol! Fred! É o primeiro gol dele no Brasileirão 2011! Faz a festa, torcida tricolor de coração, do time tantas vezes campeão! Vim para a torcida do Fluminense, olha o Fred! Quando o Diego pensou chegar na bola, um abraço, o Fred chegou primeiro de cabeça, balançou a rede! Mais uma vez para você, o gol do Fluminense e o gol do Fred! Fluminense 1, Ceará 0! Aí no Carlinhos, encara a marcação, tenta a finta, passa por dois! Grande jogada do Carlinhos, olha o cruzamento, sobrou, Souza é gol! Gol! Solza! Faz a festa da torcida tricolor! É gol do Fluminense Nijenhão! Vale a pena ver a jogada do Carlinhos! Chamou dois ali para dançar, cruzou! O Diego Sacoma tentou cortar e a bola ficou no ponto para o Souza, por outro ângulo, a jogada do Carlinhos! É o segundo gol do Fluminense no início do segundo tempo, veja como o gol ficou aberto! E o Souza não desperdiçou e saiu para comemorar! Fluminense 2! Fred e Souza! Ceará 0! E aí vem o Fluminense com o Marquinho, tentou o Fred, chegou no meio o Rafael Sobis! Fred, tabelinha, olha o Sobis é gol! Gol! O primeiro de Rafael Sobis com a camisa do Fluminense! Faz a festa da torcida tricolor de coração! Foi um gol bonito, hein? Tabelinha, como nos velhos tempos! Sobis, Fred, Sobis e bola na rede! É o terceiro gol do Fluminense! Fluminense 3! Ceará 0! Aqui é falta! Souza mandou para dentro da área de giro de cabeça e é gol! 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 O gol do Fluminense! Rafael Moura! Ele tem a força! É o rimem tricolor! Faz a festa da torcida do Fluminense! Rafael Moura! Souza bateu, ele só deu um toque! De cabeça! Matando o goleiro! Olha o Souza! Olhar fixo! Bateu na bola! E um passe preciso, né? Como já tinha feito no gol do Fred de cabeça! Souza para o rimem! E o rimem sai comemorando o Rafael Moura! Fluminense 4! Ceará 0!